Sajidade Sajidade Nesajude Arti Saj breeze A gay Kal excellence A gay Amém 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 Júdaiá, bade lambiási, Júdaiá, Júdaiá Bade lambiási, Júdaiá, Bade lambiási, Júdaiá Bade lambiási, Júdaiá Bade lambiási, Júdaiá Bade lambiási, Júdaiá Sajdaá, těrá, karna sakhúm, Tô, bandgui, kya bandgui? Tere bina, jína pade, Tô, zindagi, kya zindagi? Kya rung laya, Dil ka lagana, Kya rung laya, Dil ka lagana, Gunjé hawaa me, Bichderé dila diya, Duhaiá, Bade lambiási, Júdaiá Bade lambiási, Júdaiá, Bade lambiási, Júdaiá Bade lambiási, Júdaiá Thruchl düşük na tayo, Júdaiá Bal터� Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe Mãe, Mãe, 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 Mãe 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 Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Bebade lbiasi judeia Obrigado.